Saudações jogadoras e jogadores do meu Brasil, especialmente você aí que é fã da Nintendo, porque hoje a gente traz informações de uma entrevista que o DNM fez com um dos diretores da empresa que foi falado coisas ali sobre distribuição e localização dos jogos da Nintendo por aqui no Brasil. Além disso, Pokémon Sleep acordou da hibernação com mais detalhes e janela de lançamento e tem grandes chances de vir por aí um novo A Plague Tale. Eu sou o Guilherme Dias e você confere tudo isso e mais um pouquinho na edição do dia 7 de julho de 2023 do PING, o seu programa de notícias de games aqui do DNM. Gente, uma das presenças mais importantes do Big Festival 2023 que rolou na última semana foi a Nintendo, que estava representada pelo diretor e gerente-geral da América Latina, o Bill Vanzio. A nossa repórter Helena Nogueira conversou com ele sobre como é que ficam os planos da Nintendo para o Brasil daqui para frente. E pela fala do Vanzio, a ideia é continuar avançando aqui no país a longo prazo. Ele disse que o mercado daqui é complexo e tem suas peculiaridades e por isso a empresa está cuidadosa, né? Fazendo devagarzinho esse processo de trazer hardware e mídia física para cá. Vale lembrar que durante o Big foram anunciados mais oito títulos em mídia física chegando aqui no Brasil. Quanto à muito pedida e polêmica localização em português dos jogos, o diretor comentou que eles querem continuar e expandir o portfólio. Ele comentou que lá na Nintendo eles são meio perfeccionistas e que eles querem que a tradução e localização sejam feitas de forma perfeita para transmitir os significados e emoções do jogo do jeito certo. O Vanzio ainda disse que as pessoas acham que é fácil traduzir jogos, mas que na verdade isso aí demanda muito trabalho e que apesar disso nós podemos sim esperar mais e mais jogos sendo localizados em português do Brasil. Por fim, ele comentou também que os criadores independentes são muito importantes para a Nintendo e que eles lá na Nintendo estão sempre procurando por novas oportunidades no mercado índio. Afinal, era o Big Festival, né? Esse era o assunto. Tem ainda outros tópicos, né? Que foram conversados lá com uma acessibilidade, por isso eu convido você a dar uma lida na entrevista completa lá no site do DL. Ainda sobre coisas da Nintendo, na quinta-feira saiu novidade sobre Pokémon Sleep, o aplicativo de monitoramento de sono da Pokémon Company. A gente sabe agora que ele vai chegar no final de setembro deste ano e que os jogadores de Android inclusive já podem fazer o seu pré-registro lá no Google Play. Já a galera do iOS vai ter que esperar um pouquinho mais. Saiu um novo trailer que mostrou mais detalhes sobre o app e revelou que você vai poder capturar monstrinhos com diferentes hábitos de sono. O Pokémon Sleep vai funcionar com o acessório Pokémon Go Plus Plus que vai ser lançado no dia 14 de julho. Aí você vai poder sincronizar a pulseira e o aplicativo, né? Vai ganhar novos recursos. Em resumo, você deixa o celular ali perto do seu travesseiro para monitorar o seu sono e assim você vai capturar diferentes Pokémon. O anúncio do Pokémon Sleep, vale lembrar, foi lá atrás, em 2019, e teve gente que até achou que o projeto tinha sido engavetado, mas ele está firme e forte e chega para Android e iOS em cerca de dois meses. Galera, pelo visto, a franquia Plague Tale não deve parar no segundo jogo, não, porque tem vagas de emprego indicando um terceiro capítulo na história de Amícia e Hugo. O estúdio Asobo, né? Que é responsável pela série, anunciou no LinkedIn algumas vagas de desenvolvedor para a equipe Plague, assim que está escrito lá. E lá eles estão buscando por um programador sênior de IA, um artista de efeitos visuais, um designer sênior e um animador de gameplay sênior. Então assim, já faz nove meses desde o lançamento do segundo game, que é o Requiem, e como dificilmente eles vão começar só agora a trabalhar numa expansão, que inclusive nem teve no primeiro jogo, tudo está indicando por aí que pode ser um caso de um terceiro jogo mesmo. Só não fica muito ansioso não, porque esse anúncio aí oficial deve demorar para acontecer. Então o Santa espera pelo menos uns dois anos até a gente ouvir falar de A Plague Tale 3. Vamos agora então para os nossos aniversários do dia 7 de julho. Samurai Showdown, uma das franquias mais amadas da SNK, foi lançada exatamente 30 anos atrás nos arcades. O jogo de luta foi o primeiro da empresa a se focar primariamente em combate com armas. E teve uma espécie de reboot em 2019 que também teve uma ótima recepção. A data de hoje também marca o aniversário de um dos mais amados jogos da franquia Final Fantasy, o 9. O jogo chegou primeiro no PS1 e é o Final Fantasy preferido do Hironobu Sakaguchi, o criador da franquia. E assim a gente vai encerrando o Ping. Ping meio curtinho hoje com poucas notícias. Lembrando que se você está ouvindo a gente no podcast, dá uma avaliada, recomenda para um amigo. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, deixa ali o seu like, faz a sua inscrição e fica ligado nos outros vídeos que a gente lança aqui ao longo da semana. A gente volta com o Ping na segunda-feira. Tchau!